Oi, gente! Hoje eu quero mostrar pra você um produto que junta praticidade e beleza. Esse aqui é o fio Eclipse, mais um produto da coleção Paralelos da Pinguim. E esse fio é belíssimo, ele tem lurex na composição, o que deixa ele elegante, porque é um brilho bem sutil, bem bonito. O bacana desse fio em formato de disco que a Pinguim trouxe, é porque você consegue ver as trocas, né, dos padrões de cores que você vai ter aí na sua peça. Esse padrão listrado com esse lurex maravilhoso. Quero mostrar aqui pra você as opções de cores, tem cores pra todos os gostos. Esse formato de disco é muito bacana, tanto pra você armazenar os seus fios, quanto pra você ver as cores que você vai ter aí formando as suas peças. Eu quero mostrar aqui pra você o detalhe do lurex no fio. A composição dele, ele tem 92% de algodão, 5% de poliéster e um pouquinho, 3% de outras fibras. E a tex dele é 206. Olha só, que fio delicado e glamuroso. Esse lurex faz toda a diferença. E o mais bacana desse fio, gente, ele tem 486 metros. É um rendimento maravilhoso. Outra coisa legal do Eclipse, você vai poder usá-lo o ano inteiro. Por conta dele ter essa porcentagem alta de algodão. Se é um fio fino, você pode fazer tanto acessórios, quanto vestuário. As cores estão belíssimas. Já passa lá no nosso site pra garantir essa novidade da Pinguim, que eu tenho certeza que você vai amar esse lançamento, esse fio e esse brilho.